Morte ou assassinato? Por que é difícil perdoar quem fez mal? E por que as pessoas encontram dificuldades de perdoar quem fez mal a elas? Vamos lá começar sobre perdão. O que é perdão, Rafael? Então, perdoar é lembrar sem sentir dor, né? Quando você lembra e não sente mais a dor, as pessoas acreditam friamente que perdoar é esquecer, né? Elas ainda têm isso dentro de si, de que perdoar é esquecer. Mas perdoar é lembrar do fato sem sentir a dor do fato. Quando a nossa mente lembra, literalmente a nossa mente liga as nossas emoções e o nosso corpo ao fato. E quando nós lembramos e não sentimos a dor do fato, nós literalmente perdoamos. Bom, isso é um ponto. Por que é tão difícil perdoar? Por que pra perdoar você tem que abrir mão do seu direito de sentir dor? Por que pra perdoar você tem que abrir mão do seu direito de odiar aquela pessoa? Por que pra perdoar você precisa abrir mão do seu direito de excluir aquela pessoa? Da sua vida, da vida da sua família, da vida do seu filho, da vida do seu marido e de mais quem, não interessa quem for. Pra perdoar você precisa abrir mão do direito. E hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade de abrir mão dos direitos. Ah, eu preciso, não, vou brigar até o fim. É isso que muitas igrejas, inclusive, estão pregando, né? A violência espiritual, a violência emocional. Enfim, enquanto Jesus veio abrindo mão dos seus direitos, ele abriu mão de ser, de usufruir daquilo que ele tinha e que ele era pra se fazer Deus na terra, humano como nós. A gente fala muito sobre perdão como questão de decisão, de não querer o mal da outra pessoa. Mas será que por eu perdoar alguém, eu sou obrigado a conviver, a ter aquela relação como eu tinha antes, ou eu posso perdoar e viver distante dela? Porque uma coisa é amar, outra coisa é gostar. Como é que eu consigo entender? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu perdoei, mas por favor, ela lá e eu acarro. Perdoar, eu sou obrigado a ter a relação, a convivência, eu tenho que restaurar, se eu ver o perdão fugindo, não tem que ser essa relação restauradora? Ou perdoar é só, não quero o mal dela, e não vou sofrer com o mal que ela me fez, e vou viver a minha vida e a vida dela. Como é que a gente pode entender um pouquinho sobre isso? É, tem um lado complicado dessa resposta, porque, por exemplo, se o perdão é dentro do casamento, como é que você vai perdoar e não conviver com a pessoa? Depende, depende do ângulo em que o fato acontece. Eu queria colocar aqui, que além dos aspectos da aparência negativa que a filosofia cria sobre o perdão, aquele negócio, ah, eu preciso abrir mão de direitos, é um aspecto negativo no sentido filosófico. Um bom caminho seria tornar esse aspecto, olhar o perdão pelo lado positivo. Perdoar, eu sempre digo que é libertar você do lixo que o outro deixou em você. Então, à medida que você perdoa, você está se auto-beneficiando, porque quem é mais beneficiado é você. Porque muitas das vezes, você vê, por exemplo, nós estamos vivendo agora na influência das redes sociais. Aí o que acontece? O camarada vai lá na rede social, no Facebook da vida, e coloca lá uma indireta. Coloca lá, colocou uma indireta. Aí, o que acontece? 500 pessoas ficam chateadas, 50 ficam revoltadas, e às vezes a pessoa que motivou aquela indireta, nem entrou no Face naquele dia. A pessoa não sabe de nada, não viu nada. E a pessoa que devia ter visto, não viu. Então, na verdade, quando você perdoa, você se libera, você se liberta daquela pressão. Às vezes o teu inimigo não está nem pensando em você, está lá, divertindo, feliz da vida, e você aí, perdão, sobe por causa disso. Perdoe. Maravilha. Então, essa aí é a palavra de perdão dos pastores. Vamos para mais um...